O Anjo Busca os Miúdos de Belém São já pequenos mártires benditos Pois deram suas vidas pelo Cristo Morreram no lugar do sumo bem Mas ai de quem verteu o sangue limpo Desses pequenos pombos, ai de quem Se for pecaminoso quem não tem Pecados que magoem o infinito Vão sob as asas fulvas desse anjo Fugir tal como o astro contemplando A encarnação do Espírito Perfeito Irão banhar-se ao mar ilimitado Em que já não há sangue derramado Esses pequenos mártires eleitos O Anjo Busca o Amor O Anjo Busca o Amor O Anjo Busca o Amor